Outro Mundo Nosso amor começou pequeno, como tantos qualquer. Foi num olhar, num sorriso, um simples oi. Estava na vida parado, você chegou, fazia calor. Naquele momento, eu ainda, quase menino, desconheci o amor. Você quase mulher, já com motivo para se entregar, estava tão linda que meu coração ganhou. Tamanha felicidade foi para minha alma, fiquei sereno, mantive a calma, deixei de ser pequeno, percebi que ali tinha acordado. Minha vida foi mudando, todos os dias passei a te ver. Meu coração acostumando, sabia que estava certo. Você sempre por perto, me amando. E eu cada dia mais feliz, até então, quando não te conhecia. Nem lembro como vivia, só sei agora que talvez você sempre o quis. Hoje tenho certeza, porque você me fez. Enxergar outro mundo, essa paixão que nasceu, não sei como meu coração, tanto tempo sobreviveu, sem você, sem lhe ter. Acordar para mim é um prazer, olhar a volta, ver a beleza, saber que é de você que gosto. Vou manter sempre meu posto e não esquecer que lhe tenho amor primeiro. Obrigado. Obrigado.